E esse é o momento onde eles têm livre para me fazer a pergunta que quiser e eu vou responder. Quem quer perguntar primeiro? Pode levantar a mão. Quem quer? Quer fazer a primeira pergunta? Vai lá. Pode ser eu, pode ser eu. Então, vamos lá. Juliano Vargas, respeitável público, vai ser o primeiro a fazer pergunta. Na verdade, o que acontece? A gente começa a se desenvolver, daí a gente começa a criar conteúdo, começa a fazer vídeo e aí vem a tão esperada audiência, que a gente quer buscar a audiência para poder a gente se engajar e futuramente, no momento, eu não quero vender nada, eu quero só entregar conteúdo e, de repente, vender uma palestra, alguma coisa assim. E aí o que falta, o que eu sinto, hoje o Instagram é o canal que mais te dá visibilidade, a rede social que te dá mais visibilidade, eu acho, não sei. E como é que faz para a gente se engajar mais, para a gente ter mais... Eu não sei se eu estou no caminho certo, não sei se a gente consegue fazer uma análise de Instagram, não sei, isso pode ser para um outro momento. A gente, eu acho que sim, eu sinto que, às vezes, a gente, é sempre as mesmas pessoas que curtem, as mesmas pessoas que vêem os stories e aí a gente fala, putz, meu, não está indo para frente o negócio, sabe? A gente fica um pouco... Pessoas que sempre comentam, que sempre curtem, chegaram até você. Não, tem algumas pessoas que são novas, que chegaram novas, é muito legal isso, mas a maioria é do círculo de amizade, parente, aquela coisa assim, sabe? Então, a gente quer buscar, eu quero buscar, trazer pessoas novas para ver o meu conteúdo, do que é o que é falando, fazendo essa analogia do circo, e tal, que a minha ideia é inspirar as pessoas a dar um espetáculo na vida e no trabalho. Então, como é que a gente se engaja mais, assim, ter mais engajamento, ter mais audiência, porque a gente vê muita coisa na internet, muita coisa, ah, vem para cá, vem para lá, é muito charlatão querendo te vender, várias coisas para você se engajar e a gente, às vezes, não sabe o caminho certo. Tá. Para começar, eu vou compartilhar a tela aqui do seu perfil no Instagram, tá? Então, de cara, que quando eu olho o seu perfil no Instagram, a primeira coisa que eu sugiro você fazer é uma faxina em quem você está seguindo. Você está seguindo praticamente duas mil pessoas, faz uma faxina aí. Quando você entra no Insta, ele pode roubar seu tempo, entendeu? Então, quem realmente você quer acompanhar, quem realmente você quer estar ali, pô, eu vou acompanhar os meus clientes que já me contrataram, eu vou acompanhar marcas pessoas que eu admiro, eu vou acompanhar pessoas que eu realmente aprendo com elas. E se você quiser, faz lá um perfil pessoal seu, fechado, privado, para você seguir daí quem você quiser, entendeu? Mas assim, eu começaria fazendo uma faxina aqui, tá? Tá, tá. Visualmente, o seu Instagram, ele está muito positivo. Você tem a foto em destaque, está sorrindo, o jeito que você colocou ali a sua descrição, a hashtag, o link do seu site, capa no seu destaque. E aqui, olha, a gente tem o seu feed, né? Você usa as cores que você trabalha, você fortalece a sua marca. Deixa eu ver, desperte a alegria do palhaço em você. Eu já fui atendido várias vezes por pessoas mal-humoradas, por pessoas mal-humoradas. E você? Comenta aí. Esse é um post, deixa eu ver aqui, é um carrossel. Pessoas mais felizes, não mostram muito, ajudam os outros, aprendem diariamente, ignoram besteiras, riem mais, vivem mais, falam menos. Com o bom humor, você transforma seu respeitável público. Tá, primeira coisa, quando você for fazer um carrossel, eu vou dar um modelo aqui para você do que você pode fazer para ensinar o seu público a interagir com você. A gente tem que pensar, família, que nós estamos ensinando as pessoas a interagirem com a gente. Tá? Então, eu quero que elas comentem, eu quero que elas salvem, esse é um post que eu quero que elas compartilhem. Então, é uma coisa que você tem que pensar. Esse conteúdo, ele é um conteúdo que está bem feito, eu não usaria o fundo preto, eu usaria, apesar de ser a cor que você trabalha, eu colocaria um chumbo aí, só para ficar mais harmônico visualmente, mas não é um post que super agregou valor para mim, entendeu? O conteúdo que estava aqui não teve nada de uau, foi um conteúdo que preencheu uma lacuna de fazer um post no dia. Então, pensa assim, esse conteúdo que eu vou fazer, ele está gerando valor? Eu seguiria, eu com uma vida tão corrida, com uma vida cheia de afazeres, eu seguiria o meu perfil? Não, eu não seguiria. Ah, eu não usaria o meu tempo para acompanhar o meu próprio Instagram. Essa é uma pergunta que eu me faço muito. Eu seguiria o meu Instagram? O conteúdo que eu publico realmente está gerando valor? E aí, eu vou te dar um exemplo aqui, do Insta, de um post que eu faço no Insta, que é no estilo carrossel. Esse daqui é o resumo do encontro ao da semana passada. Então, você tem o conteúdo no post, tal, beleza, e no final, você ensinando o seu público. Este post te ajudou, salve-o e compartilhe com seus amigos. Aí tem a figurinha para salvar, o ícone para salvar, o ícone para compartilhar e o ícone para comentar. Além de ter o conteúdo, é um post que eu ensino a pessoa a interagir comigo. Você entendeu? Além disso, olha, vou pôr aqui, toda semana eu dou um treinamento comportamental de graça no meu canal do YouTube, este é um breve resumo, breve mesmo, do último encontro ao. O que eu faço também para posicionar o meu Insta, eu uso as hashtags no meio do texto, igual você está vendo aqui. Percebeu que tem duas aqui? Sim. Você se considera uma pessoa persuasiva ou que é persuadida, ou os dois? Me conta também quais temas você quer para os próximos encontros, de slain e blá, blá. E aí tem os comentários, tá? Vou te dar outro exemplo aqui. Ah, vou te dar um exemplo de um post que eu fiz essa semana enquanto eu fui visitar a minha mãe. Se você realmente tem amigos aos quais aprecia, conte isso a eles. Esse é um post inspiracional, mas em seguida vem um carrossel pessoal. Tem uma foto minha e da minha mãe. Eu estava sentada na cama da minha mãe conversando com ela e o bate-papo que eu tive com ela eu comentei aqui, ó. E aí vem os comentários, tá? Então, qual era o meu objetivo com este post? O meu objetivo com esse post era eu inspirar as pessoas com uma imagem bonita, com uma frase bonita, convidando ela a entrar em ação, contando para os amigos, mas ao mesmo tempo trazer algo da vida real, né? Não uma coisa instagramável, mas assim, ó, tô eu aqui com a minha mãe, minha mãe me fala isso, é isso que eu penso, o que você pensa. Então, é você, esse post, ele realmente gera valor. Ele gera valor para mim, ele gera valor para os meus filhos, ele gera valor para a minha equipe, ele gera valor para o meu público. Você entende? Então, quando você for publicar algo, seja vídeo ou seja escrito, tenha isso em mente. E apesar de você ter super falado do instagram, o instagram, gente, é uma rede social onde o foco, eu quero que você que está nos assistindo agora comenta aqui, o foco do instagram é você se desenvolver ou é você se entreter? Quando você entra no insta, você entra no instagram pensando, eu vou me desenvolver agora e aí você entra no instagram. O foco é desenvolver ou entreter? Para mim, Gislene Esquerdo, o foco é entreter. Pode ser que você que esteja aqui comigo, inclusive você, Juliano Pense Diferente. Só que o YouTube já tem uma pegada diferente. A pessoa entra no YouTube como uma plataforma de busca mesmo e ela digita lá no YouTube, por exemplo, vamos pegar o título do nosso encontro de hoje. Por que fazemos o que fazemos? As seis necessidades humanas. A pessoa que entrou no YouTube e encontra esse vídeo, inclusive se isso aconteceu com você, comenta aqui para mim. Ah, eu estava pesquisando e encontrei esse vídeo. Ou não, eu já te conhecia e é por isso que eu estou aqui. A pessoa, quando ela entra no YouTube e ela digitar como entender o comportamento do ser humano, por que uma pessoa faz o que ela faz? Grande chance que ela vai encontrar meu vídeo. Sim. Você entendeu? Então, ela entrou no YouTube não só para se entreter. No YouTube tem muito entretenimento. Inclusive, o encontro-al de hoje é um encontro-al com um tema pesado, com um tema denso. Então, eu trouxe uma leveza, uma diversão, um entretenimento durante o conteúdo. Aí, isso é método efeitual. Você é aluno, você sabe disso. Tá? Então, quando eu brinquei com o Júnior, quando eu pus a música, quando eu cantei e dancei. Então, eu estou brincando com as emoções, navegando por tudo isso. Mas, o YouTube é uma plataforma de busca, de busca de ajuda, de busca de entretenimento também. Eu, Gislene Esquerdo, não uso o YouTube para me entreter. Eu, sei lá, uso o Netflix para me entreter. Eu também uso mais para ver um vídeo motivacional, ver alguma coisa, ver uma palestra, ver um TED, alguma coisa assim. Exatamente. Eu acho que nesse sentido. O seu público, Juliano, faz o mesmo. O seu respeitável público faz o mesmo. Tá? Então, a galera falou aqui, entreter. A Diana falou desenvolver, a Ana Cláudia entreter. A maioria é entreter. Então, se eu entro no Instagram para me entreter, e você está com algo lá para eu me desenvolver, teoricamente, eu estou na casa errada, entendeu? É como se, ah, eu estou querendo buscar uma balada e conhecer alguém para eu pegar, mas aí eu vou para a igreja. Não, então, peraí, eu vou para uma balada para fazer isso, não vou para a igreja. Você entendeu? Então, maravilhoso, você está no Instagram, você está focado em fazer o Instagram crescer. o que eu sugiro para você é fique de olho no YouTube. YouTube é uma plataforma de busca a longo prazo. O que eu quero dizer, gente, que o YouTube é uma plataforma de busca a longo prazo? Ô, Junior Souza, esse conteúdo aqui, só com o Juliano, ele já vira um recorte específico disso, tá? Só para você, enfim. Eu vou compartilhar aqui minha tela com você, de novo, Share Screen, Google, YouTube, beleza. Ó, você está vendo aqui o meu YouTube, tá? Eu vou aqui, ó, em vídeos, certo? E eu vou, aqui no cantinho, ordenar por vídeos mais populares, os meus vídeos mais bombados até hoje. Por exemplo, é a autoestima, oito hábitos que atrapalham a autoestima. Vamos tocar aqui nesse vídeo e vamos dar um pause. Esse vídeo foi publicado no dia 22 de abril de 2017. Mas ele ainda, Ju, é um vídeo que bomba. Sim. Você entendeu? Então, quando as pessoas entram nesse vídeo, até hoje, além de elas terem uma transformação profunda, elas me conhecem. No Instagram, não. O meu Instagram tem muito conteúdo publicado, muito vídeo. Muito. E a gente está fazendo uma pegada agora de pegar os nossos vídeos do YouTube e trazer uma dica de um minuto, dois minutos de muito valor, mas rápida no Instagram. Mas aí não é conteúdo? Oi? Mas aí não é conteúdo também? É conteúdo, mas é rápido. Mas aonde tem esse conteúdo? Da onde eu uso ele? No YouTube. Entendi. Entendeu? E isso é derivação de conteúdo. É um conteúdo que você fez para uma plataforma e usa para outra. Exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Você vai instigar a pessoa a ir para o YouTube depois, se ela gostar de um minuto lá. É isso. Você entendeu? Então, o Instagram, ele é como se fosse, entre aspas, uma vitrine do meu trabalho. Uma vitrine de quem eu sou. Uma vitrine da transformação que eu mostro. Mas aonde está realmente o meu melhor conteúdo? O meu melhor conteúdo está aqui no YouTube. E dentro do Efeito Al tem uma aula bônus como você fazer o seu canal do YouTube bombar. Você já assistiu essa aula? Não, ainda não. Então, você está perdendo tempo. Tarefa do nosso encontro de hoje, assistir o módulo sobre YouTube. Já vou hoje. Já vou hoje. Como fazer o canal do YouTube bombar? O nosso canal do YouTube começou a crescer tão rápido que o próprio YouTube entrou em contato com a gente. O que vocês estão fazendo? Porque eu falo de psicologia, eu não falo de maquiagem, zoação, pegação. Sim. Entendeu? E aí, ao ver o nosso canal crescendo, eles passaram a nos dar um treinamento para a gente crescer mais ainda. Então, o que eu ensino nesse módulo bônus do Efeitual, como fazer o canal do YouTube bombar, é o que eu aprendi dentro do YouTube. Então, tarefa para você. Apesar de você sobre Instagram, eu tenho orientações sobre Instagram. Na verdade, a gente fica... Eu sou ansioso, eu estou ansioso, na verdade, foi assim que você disse. Eu estou ansioso porque eu acho que todo dia tem que postar alguma coisa, tem que jogar um conteúdo lá. E aí, você acaba que atropela as coisas. Você faz o conteúdo assim, lógico, o conteúdo está legal, mas não está o álcool, como você disse. Mas... Então, vamos falar sobre publicar todo dia no Instagram. Você grava story todo dia no Instagram? Estou publicando todos os dias stories. E você gosta de fazer story todo dia no Instagram? Não. Não gosta? Não. Tá. Então, eu vou te dizer que apesar de ser estratégico, não faça. Eu gosto de fazer story todos os dias. Eu adoro dizer bom dia. Eu adoro conversar com as pessoas pelo Instagram. Quando eu falo, eu vou ficar off. Fui viajar para Foz e falei, vou ficar off. Eu senti a falta de compartilhar com a família UAU, com vocês, a minha emoção de estar lá nas cataratas, a minha emoção de estar ali com a minha família. Você entendeu? Mas eu realmente tinha um propósito de estar 100% desconectada para estar conectada no presencial. Se você desenvolver o gosto por publicar story, você pode fazer do seu story um conteúdo. Outro dia, inclusive, eu fiz um conteúdo sobre como fazer isso. Você grava o seu story, salva o seu story de conteúdo. Eu faço isso. Edita no... Você pode editar no InShot uma dica ali de um minuto, rápida. InShot é um aplicativo gratuito, tem a versão paga, mas você pode usar a versão gratuita e fazer o que eu estou procurando aqui interminavelmente no meu feed, porque faz tempo que eu não faço, encontrei. Um conteúdo desse jeito aqui. Share screen. Ó, tá vendo aqui esse tipo de vídeo aqui, ó? Tá? Isso aqui é story salvo, editado no InShot que você bota um texto aí do lado e esse texto tem que ser atrativo, tem que fazer a pessoa tocar para ver o seu vídeo. E aí, esse é um tipo de conteúdo que gera muito compartilhamento e automaticamente vai trazendo novas pessoas. tá? Então, tá aí, respondendo a sua pergunta. Quero saber se agregou, se não agregou. Agregou, agregou. Preciso mudar um pouco a estratégia. É isso aí. Família, eu quero saber se a participação do Juliano agregou valor para você. Comenta aqui hashtag valor. Ju, se apresenta um pouquinho, conta como é que foi que você me descobriu e chegou aqui até o universo UAU. É, na verdade, eu sou Juliano Vargas, eu moro aqui em São Paulo e eu sou de Londrina também, né? Eu sou de Londrina também, nasci em Cambé, na verdade, morei em Londrina, depois morei em Cascavel e depois vim para São Paulo, vim cair aqui em São Paulo. Eu te descobri através do YouTube, na verdade, é o primeiro vídeo, acho que faz mais ou menos um ano e meio, eu te descobri pelo YouTube, eu sempre, sempre, eu, aqui na minha empresa eu tenho a parte de palestras que é o que faço. E aí, em 2014, eu criei uma palestra que chamava palestra Circo Show. E eu queria a minha, eu sempre fui apaixonado pelo circo. e é lógico, né? Eu não nasci no circo, mas eu entrei no circo, a minha família entrou no circo para empreender e tal. E eu estava no circo e eu sentia que tinha um propósito, aí montei a empresa e aí a empresa, ela leva atrações de circo, shows e faz um monte de coisa. E aí começou a pintar uns eventos corporativos, eu nem tinha palestra, aí um cara chegou de uma grande empresa e falou, olha, eu preciso de uma palestra de circo para motivar o pessoal, tal, 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 tal. Aí eu faço. Aí eu falei, meu, aí eu falei, depois que eu caí na real, eu falei, nossa, e agora, hein? Aí fui lá, escrevi, escrevi, busquei, tal, tal, tal. Aí fiz a palestra, foi legal, tudo, mas não foi, uau. O pessoal gostou, por quê? A gente tem aquelas muletas que a gente carrega com a gente, né? E é aquelas coisas que você se segura, que era os artistas. Por exemplo, a palestra era assim, eu falava um pouco do malabarista e aí entrava o malabarista, eu falava um pouco do palhaço, da analogia do palhaço, com o mundo corporativo, do bom humor e tal, e aí entrava o palhaço. Então, a palestra sempre ocorria assim, então eu tinha assim, era 20 minutos eu falando e o resto tudo apresentação. Então, para mim, eu estava na zona de conforto. E aí, quando eu te conheci, eu falei, eu preciso, eu te conheci no YouTube, eu falei, eu preciso melhorar a minha oratória, me sentir mais seguro, me sentir mais solto, fazer com mais, assim, com mais clareza para as pessoas, as pessoas me entenderem mais. E aí, eu procurei no YouTube lá, falei, ó, oratória e tal, todo mundo procura. E eu te achei, eu achei você assim, super, na verdade, assim, eu acho que tem um pouco da empatia, a gente olhar a pessoa entregando conteúdo e ver verdade na pessoa. Então, tem tudo a ver com o tema de hoje, porque fazemos o que fazemos. Quando você vê que a pessoa faz com paixão, eu falei, putz, essa mulher aí tem, a gente conhecia, não sabia o nome, nada, eu falava, essa mulher aí tem alguma coisa bacana por trás, assim, ela faz com amor, ela faz com paixão. E eu comecei a assistir seus vídeos, e mandava para a minha mãe, mandava para a minha esposa, eu falei, olha que legal, para a minha irmã e tal. E aí, depois surgiu a oportunidade de comprar o curso UAU. Aí, a primeira vez, eu não fui. Eu falei, ah, não vai dar, tal, não sei o que e tal. Aí, na segunda vez, foi em maio, a pandemia foi assim, a gente fazia aqui, 280 eventos por ano, entre infantil, corporativo, palestra, aluguel de tenda, fazia um monte de coisa, o circo, porque a nossa empresa, ela entrega o circo para eventos, Então, a pessoa que é o circo, a gente tem o circo completo. E a pandemia acabou com isso, ela meio que derrubou. E eu falei, agora é a hora de eu me desenvolver mais, assim, essa parte da minha palestra, da minha oratória. Eu não tenho medo de falar em público, o que acontece é que, às vezes, eu travo, o conteúdo não vem. Então, eu precisava destravar isso. E aí, eu comprei o curso UAU, e aí, é UAU mesmo que chama, né? É, Efeito UAU. Efeito UAU. E aí, eu acabei que comecei a fazer o curso, e ali você dá muitos insights, muitas dicas, muitas aulas, que faz com que você destrava, assim, totalmente, assim, você destrava. e assim, aquela coisa, você precisa praticar. E só que você tem que ter uma ação, se você não tiver uma ação, não acontece, você só depende de você mesmo. E aí, eu comecei a gravar uns vídeos, e colocar no... E aí, a primeira impressão que eu, eu não tenho medo de falar em público, mas eu tenho... Me faltam palavras, me faltam... Tem hora que eu tô à noite, eu sonho uma coisa bacana, eu vou lá e anoto, porque senão depois eu esqueço. Uma analogia, alguma coisa com o circo. E aí, o curso, ele me trouxe um pouco mais... Um pouco não, me trouxe muita clareza, me trouxe muita... A oratória melhorou muito, o pessoal começa a falar, as pessoas começam a falar, nossa, como você melhorou, como você tá postando uns negócios legais, como você tá mais... Você tem feito uns vídeos, assim, mais bacana. Então, assim, a gente consegue se desenvolver ali no curso de um jeito que é fantástico. Não terminei ainda, agora depois eu entrei pra comunidade, porque a comunidade, ela meio que... Eu chamo assim, no eu mesmo, eu me chamo... Vou dar uma olhadinha lá, ver como é que tá. Que nem hoje de manhã, eu fui fazer a esteira e coloquei no... Eu vou de trás pra frente, eu gosto de trás pra frente. Aí eu fui lá no final e fui lá... Eu tô apaixonado pelo tema liderança. E aí eu... Tem muito conteúdo pra você usar nos seus treinamentos e palestra, muito. Isso. Aí eu fui lá no tema liderança e fui assistir um vídeo de liderança hoje de manhã, fazendo esteira, um vídeo de 36 minutos, aí na esteira já fui assistindo e fiz... A comunidade é bom por causa disso, porque você tá meio... Às vezes tá meio sem conteúdo, tá meio perdido, falando, vou lá dar uma olhada e busca um assunto, busca alguma coisa pra te dar um pouco mais de clareza no dia que você quer usar. Então, foi isso. Assim que eu te conheci e agora eu sou seu fã. Sou seu fã aí do Júnior também. Pessoas assim... Na verdade, assim, até... Quando a gente tem um propósito, eu acho que as coisas afloram, né? Quando você faz com paixão, com... Você faz com paixão, você faz com... Inspira as pessoas do jeito que você faz, você não tem como você estar do lado de pessoas como você. Então, a gente tem que estar do lado de pessoas que te jogam pra frente. Então, eu acho que você faz isso com muito amor, você quer impactar na vida das pessoas. É claro que você tem aí toda a sua estrutura pra manter, tudo, mas você faz com coração. Não é à toa que tá aí. O Júnior, outro dia, a gente tava conversando sobre ganhar na Mega Sena. Daí, ele falou assim, ah, se ganhasse na Mega Sena, você continuaria trabalhando? Eu falei, com certeza. É, a gente faz isso aqui também. Porque o dinheiro é a consequência, né? O Júlio, mas assim, olhando pra trás, nós estamos em fevereiro de 2021, você entrou pra formação efeitual em maio de 2020. Em uma palavra, assim, o que que ter feito a formação mudou na sua vida? Se você não tivesse feito, hoje você não estaria assim. Pra mim, foi um divisor de águas. Assim, pra mim, foi, me empurrou pra frente, me fez eu ter ação pra poder entregar o que eu queria. Eu poder, é lógico, eu ainda tô estudando muito, ainda tô, ainda falta muito, né? Acho que todo dia a gente tem que tá aprendendo, mas eu acho que foi um divisor de águas pra mim, assim, porque eu já, eu não tenho medo de falar em público. eu posso, em qualquer lugar que eu vou, pego o microfone, o que que tem que falar? Eu pego e falo. E, mas, eu, assim, acho que faltava aquela coisa, assim, de você estudar mais, e você me trouxe isso, sabe? O estudo, o, ferramentas, mais tranquilidade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu acho que é por causa disso que eu falto, às vezes, o texto, a palavra certa, porque eu quero falar tudo de uma vez só, rápido, assim, e aí acaba que não, que não vem nada. Então, assim, pra mim foi, o, entrar pra comunidade agora, assim, eu vi ali que o pessoal super bacana, o pessoal super, um querendo ajudar o outro, então, acho que a comunidade, é uma comunidade mesmo, a comunidade é isso, né? Um querer ajudar o outro, um querer fazer parte aí de uma, de uma única coisa, entregar um último, uma coisa final lá na frente, né? Então, é isso. 2, 1,